TV Taperá, apoio Lojas 100. Facilidade é nas Lojas 100. A melhor condição no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100. Guarda Civis Municipais da Romu, Rondas Ostensivas Municipais, com apoio de outros GCMs, apreenderam seis tijolos de maconha no interior de um recipiente plástico, enterrado em uma propriedade rural no bairro Buru, no início da noite de quinta-feira, dia 28. Ainda não, não, não. Porções prontas para serem comercializadas também foram localizadas e um acusado de ser o dono do entorpecente, residente em frente ao local, foi levado para a delegacia de polícia. Obrigado. Aqui que estava? Isso. Estava enterrado uma quantidade de terra por cima e um tambor. Dentro desse tambor tinha um plástico contendo seis tabletes de maconha e através de denúncia foi possível localizar. Estava bem aparente que a terra estava mais fofa no local. E como é que vocês conseguiram chegar até o local aqui? Foi alguma denúncia? Como é que foi? Através de denúncia anônima o pessoal indicou que estaria num terreno de fronte à residência dele onde o mesmo criava galinhas. A quatro passos mais ou menos do portão havia uma terra fofa e nessa terra fofa havia um tambor com cerca de seis a sete quilos de maconha enterrado para a venda.